Oi gente boa noite a gente vai aguardar só mais cinco minutinhos até que todos entrem em seguida daremos início à palestra a gente vai aguardar só mais cinco minutos 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 Legenda Adriana Zanotto Alimentar. Um gesto de carinho, crescimento e valorização da vida. É esse gesto que desde 2001, de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior do estado de São Paulo, a Special Dog Company compartilha com o mundo. Alimentamos. Sonhos que se transformam em conquistas. E pesquisas que se transformam em conhecimento e evoluções. Nesses 20 anos, crescemos dia após dia para alcançar nosso maior objetivo, nutrir com qualidade seres humanos. Legenda Adriana Zanotto Você, médico veterinário ou estudante de medicina veterinária, está cansado de ficar horas e horas estudando livros e mais livros? Então, você precisa conhecer a Canis, uma plataforma online de ensino cirúrgico completa, para você acessar onde, quando e quantas vezes quiser. Em formato de assinatura, com novas aulas todo mês, os assinantes da Canis têm acesso a todas as aulas, desde bases da cirurgia até clínica cirúrgica. Basta acessar o site www.caniseducação.com.br, realizar sua assinatura e pronto, sem fidelidade ou taxas de cancelamento. Canis, ensino cirúrgico veterinário de qualidade, é acessível a todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Mariana, sou membro do GECIPA e vou dar alguns recados rapidinhos para vocês. O formulário de presença para recebimento do certificado será encaminhado no final da palestra, assim que abrimos para as perguntas. Lembrando que para obtê-lo, você precisa ter presença em pelo menos duas das três palestras do módulo. Caso tenha alguma pergunta ou dúvida sobre o tema para fazer para o palestrante, utilizem o chat do YouTube e no final da palestra, essas serão respondidas pelo palestrante. Hoje, encerraremos nosso módulo de anestesia com um sorteio, portanto, fiquem conosco até o final. E os itens a serem sorteados incluem três bolsas canis de 50% de desconto, um kit da Vetnil, um jaleco gabardine da Aspen Jalecos e três kits da Special Dog. Lembrando que ainda estamos vendendo os nossos copos personalizados, nas cores azul e preta, por apenas R$ 6,00. O pagamento pode ser feito por PIX ou transferência bancária e o formulário de compra, com mais informações, está no nosso Linktree, na bio do Instagram. Não esqueça que o nosso estoque é limitado e a entrega será em Pirassununga. Você pode retirar no final do semestre ou no início do próximo. Também gostaríamos de divulgar o nosso quiz do semestre, que terá o mesmo tema da palestra da semana. Este será disponível nas quartas-feiras, após as palestras, a partir das 6h30, sendo que as respectivas sextas-feiras serão apresentadas as respostas. Para participar, basta responder as questões de acordo com o tempo que os stories ficam disponíveis no nosso perfil. Mais informações podem ser conferidas no nosso post do Instagram. Nesse semestre, o GECIPA também se prontificou a ajudar duas ONGs em prol da causa animal. E elas são a ONG Todo Bicho e o Projeto Patinhas. Se você também deseja ajudar nessa causa, as doações podem ser feitas pelo PicPay, através do QR Code disponível no Linktree no nosso Instagram, ou por PIX e transferência bancária. Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores do semestre, que são a VetNew, que oferece soluções que vêm de encontro das necessidades e desafios encontrados pelos médicos veterinários, com o objetivo de proporcionar saúde, qualidade de vidas e bem-estar para os animais. A Special Dog, uma das maiores indústrias do segmento de alimentos para cães e gatos do Brasil, oferecendo o que há de melhor em nutrição. A Wizard Pirassununga, a melhor rede de ensino de idiomas. A Aspen Jalecos, líder no mercado de fabricação de aventais, jalecos e roupas brancas. Está há 23 anos vestindo com elegância e conforto aos profissionais da área de saúde. A Canis Educação, que possui uma plataforma online com conteúdo sobre cirurgia em pequenos animais, além do fornecimento de diversos cursos práticos. E a Botofarma Pet, que oferece produtos específicos para as necessidades do seu pet. A palestra de hoje tem como tema Anestesia Pré-Trans e Pós-Cirúrgica, e será administrada pela médica veterinária Elidiane Rush. Ela é médica veterinária pela Universidade Federal da Fronteira do Sul, tem mestrado em Biosciência Animal, com ênfase em Anestesiologia Veterinária pela EFSEA, e doutorado em andamento pela mesma universidade. Seja muito bem-vinda Elidiane, e uma boa palestra a todos. Olá pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar aqui. Então, no dia de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre anestesia pré-trans e pós-cirúrgica. Então, o assunto ele vai abordar essas três fases da nossa anestesia, né, de forma um pouco mais superficial, justamente pelo tempo, né, pra gente não se delongar muito. Então, iniciando essa palestra, nós começamos com essa frase de Robert Smith, que não existem medicamentos anestésicos seguros, nem procedimentos anestésicos seguros. Existem anestesistas seguros. Então, inicialmente, a gente abordando o conceito da anestesia, a gente pode citar que a arte e a prática da anestesia, elas se baseiam basicamente no conhecimento da terminologia e os efeitos da anestesia nos animais, da farmacologia das substâncias anestésicas. Então, sabendo dos mecanismos farmacológicos dos fármacos que a gente vai utilizar numa anestesia, os métodos de administração dos fármacos que serão utilizados, ou seja, se esses fármacos, eles podem ser administrados por via subcutânea, por via intramuscular, se podem ser administrados por via intravenosa, ou se, por exemplo, um fármaco como a de pirona pode ter efeitos deletérios se administrados por via intramuscular, causando necrose. Então, é uma informação que a gente tem que ter em mente quando a gente lembra dos métodos de administração dos fármacos. Além disso, nós temos que ter em mente como responder às complicações relacionadas à administração dos fármacos. Por exemplo, se a gente for administrar dexmedetomidina, quais são os efeitos da dexmedetomidina que podem ser suscitados no animal em questão? Então, sabendo dos efeitos e as complicações que esse fármaco pode gerar no organismo do animal, a gente consegue adequadamente responder ao tratamento. Então, de forma geral, o que é anestesia? A perda total das sensações em uma área orgânica, quando a gente fala de anestesia local, de anestesia regional, ou em todo o organismo do animal, quando a gente fala em anestesia geral. Essa modalidade é geralmente induzida por um ou mais fármacos que deprimem a atividade do sistema nervoso periférico, no caso da anestesia regional, ou do sistema nervoso central, no caso dos anestésicos gerais, se tratando de tropopól, de curano. Então, a anestesia se divide em diferentes etapas, iniciando no período pré-anestésico, a indução, a anestesia, manutenção, recuperação e o período pós-anestésico. Então, tudo isso é anestesia. Então, vamos iniciar com as considerações gerais. A anestesia ou a imobilização química, ela deve ser um processo reversível. Então, sendo um processo reversível, ela tem que se tratar de um medicamento ou de uma técnica segura, eficaz, ou seja, deve ser capaz de promover a sua função, ter o menor custo e ser benéfica para o nosso paciente, então, ter um custo-benefício, permitir os procedimentos clínicos ou cirúrgicos a que se presta a anestesia naquele momento, e principalmente reduzir a dor e o estresse, a depender da situação que a gente vai aplicar a anestesia. Por exemplo, se nós estamos diante do nosso paciente que já está com uma fratura e ele vai precisar ser operado, vai ser uma conduta anestésica, com medicamentos e técnicas voltadas àquela condição. No entanto, por exemplo, uma anestesia para uma radiografia, a gente também precisa reduzir o estresse e permitir a manipulação de um animal agressivo, por exemplo. Então, no período pré-anestésico, nós devemos fazer a avaliação pré-anestésica. Então, do que se trata essa avaliação pré-anestésica? Nós temos que ter um histórico do nosso paciente. Então, é aquela hora de sentar com o proprietário, com o tutor do nosso paciente, do animalzinho, sentar, perguntar sobre o histórico, como esse paciente se comportou ao longo da vida, qual que é o estado geral desse paciente, se esse paciente está com alguma comorbidade, ele tem alguma comorbidade, ele tem alguma doença endócrina, tem doença renal, tem doença hepática. Fazer o exame físico adequado desse paciente. Então, auscultar adequadamente, fazer uma avaliação de temperatura, que será abordada mais adiante com as particularidades, aos riscos de uma hipotermia, uma hipertermia. Caso necessário, solicitar exames pré-anestésicos. Então, diante do histórico, do estado geral do nosso paciente, a gente consegue verificar quais são os principais exames necessários para a nossa anestesia. Ou seja, um animal jovem, um hemograma com perfil renal e hepático é suficiente? Ou só um hemograma de um animal com até um ano, que vai mudar na nossa conduta anestésica com esses exames pré-anestésicos? Então, diante de um perfil renal, um perfil hepático, de um exame físico bem feito, a gente consegue analisar se a gente precisa pedir um ecocardiograma a partir de um eletrocardiograma, se o animal será submetido a uma cirurgia oncológica, se a gente precisa solicitar uma radiografia ou uma tomografia, por que isso é importante? Então, se tratando de um paciente oncológico, por exemplo, uma radiografia vai ser importante, porque a gente vai conseguir ver se no pulmão desse animal vai ter algum nódulo ou alguma condição que possa impedir ou dificultar a nossa ventilação num paciente anestesiado. Na anamnese, o que é relevante para a anestesia? Então, anamnese, o exame clínico de forma geral. Então, o que será relevante? A gente vai, primeiro, partir da espécie. A gente está trabalhando, hoje falando de pequenos animais, a gente vai trabalhar com um gato ou um cachorro. Então, diante da espécie, a gente tem algumas particularidades de acordo com a espécie que a gente vai trabalhar. A raça do animal também é importante, é um animal braquicefálico, ele é um animal, por exemplo, que tenha alguma disfunção ou alguma alteração de metabolismo de algum medicamento. Por exemplo, a raça coli tem dificuldade de metabolizar alguns tipos de medicamento. Eles são mais sensíveis à acetromazina em virtude dessa alteração. A idade do nosso paciente, né? Então, é um paciente jovem? É um paciente idoso? Se é jovem, qual é o problema? O que levou ele a ser anestesiado? É um paciente idoso? Quais são as considerações que a gente deve ter, né? Se é fêmea, a gente vai fazer um tipo de anestesia. Se é macho, a gente consegue fazer um bloqueio local. O animal, ele está acima do peso? Ou está no seu peso ideal? Lembrando que, se a gente for considerar um paciente com sobrepeso, um paciente obeso, algumas considerações devem ser levadas... Algumas considerações devem ser feitas. Por exemplo, redução da dose, porque as doses podem se acumular na camada de posa, né? A temperatura que o animal está, o estado corporal. Se o nosso paciente é gestante, qual é o comportamento? O animal é agressivo? O animal é calmo? Então, diante de todas essas informações, nós vamos escolher um protocolo adequado. Quando? Há quanto tempo ele apresenta a patologia, caso possua? Uma fratura, uma neoplasia, um tumor de mama, né? Que vai ser necessário a mastectomia. Então, quanto tempo faz? Qual a evolução do caso clínico dele? Se esse paciente apresenta episódios de diarreia, vômito, Então, isso vai alterar a nossa taxa de fluido transanestésica. Se eu preciso entrar com esse paciente de emergência, ou eu posso estabilizar ele antes? Então, isso também faz parte da anestesia, a estabilização prévia dele, né? Então, é como um todo. O paciente está com hemorragia, foi atropelado, Então, a gente precisa entrar para uma cirurgia de emergência, já se preocupar com transfusão de sangue, se há compatibilidade com o sangue disponível. Se esse paciente apresenta episódios de convulsão ao longo da vida, a gente vai evitar de usar alguns fármacos que são, que diminuem o linear à convulsão, ou seja, vai predispor à convulsão. Então, a gente não vai utilizar a cetamina nesse animal, por exemplo. Ou a gente vai utilizar um benzo diazepínico, que se esse animal convulsiona, a gente pode utilizar um benzo diazepínico para reduzir as taxas de convulsão, né? Por ser um medicamento anticonvulsivante para tratamento disso já durante a anestesia. Correlacionando achados cardiovasculares, né? O paciente, ele apresenta algum episódio de desmaio, intolerância ao exercício, está com cianose, a língua é roxa de vez em quando. Então, isso tudo a gente tem que pedir para o proprietário, né? Então, ter uma ficha de avaliação pré-anestésica para verificar se esse animal, ele precisa de mais exames complementares. Então, se ele apresenta episódios de desmaio, intolerância ao exercício, cianose. A gente vai tender a solicitar um eletrocardiograma e um ecocardiograma. Então, para que a nossa anestesia seja, em primeiro lugar, como a gente citou lá no início, que seja segura. Então, esse paciente tem alterações renais? Então, se tem alterações renais, por que é tão importante? Porque a maioria dos fármacos que a gente vai utilizar vão ser eliminados por via renal. Ele toma alguma medicação controlada? Ele tomou medicação recentemente? Se é controlada, ele tomou hoje? Então, indo para a anestesia, ele precisa estar com a medicação certinha. Ele toma medicação para o hipertiroidismo? Ele precisa tomar naquele dia também. Ele toma medicações para o coração? Então, benazifrio, primobendã, precisa tomar no dia da anestesia também. Quando a medicação é recém? Por exemplo, o animal foi atropelado e está tomando anti-inflamatórios. Isso é muito importante a gente ter na nossa ficha. Por quê? Porque isso é uma conversa, já que a gente está falando hoje com cirurgiões, né? É uma conversa muito importante que o anestesista tem que ter com o cirurgião. Se ele está sendo já medicado com anti-inflamatórios e antibióticos, o anestesista precisa saber para que ou não faça a dose do anti-inflamatório, que ele já está acostumado no período pós-anestésico, ou que saiba que está sendo feito para que alguma interação possa ser prevenida, né? Ou antibióticos, que também promovem interação medicamentosa. E um ponto muito importante. O paciente já foi anestesiado antes? Então, com essa pergunta, a gente já sabe se a gente pode ou não utilizar determinados medicamentos. se ele foi anestesiado antes e ele não teve nenhuma intercorrência na anestesia, não teve nenhum problema cardíaco, se ele não teve nenhuma reação, né? Porque às vezes a gente pode ter a sorte de pegar um animal com alergia, por exemplo, ao propofóbico. E aí o nosso paciente já ia a óbito na indução. Então, essa pergunta da anestesia anterior é muito importante. Por exemplo, hoje nós anestesiamos uma cachorrinha que nunca tinha sido anestesiada, com eletro e todos os exames normais. No entanto, na anestesia, ela apresentou bloqueio apiventricular. Então, a gente não tinha utilizado nenhum medicamento que pudesse provocar os bloqueios. Então, essa informação, ela foi repassada para o proprietário, porque, eventualmente, se esse animal precisar ser anestesiado futuramente, o anestesista precisa estar preparado com essa informação. Então, já prevenir as possíveis intercorrências dessa anestesia. Além disso, algumas alterações que podem indicar, algumas condições clínicas que podem indicar alterações. Icterícia, coagulopatia, coma, convulsões, podem estar relacionadas com alterações hepáticas. Então, a gente vai pedir um perfil hepático, a gente vai, se necessário, tem alteração, vai pedir um exame de ultrassonografia. Então, se isso irá mudar no nosso protocolo. Por que alterações hepáticas são tão importantes? Porque praticamente todos os fármacos são metabolizados por via hepática, os fármacos injetáveis. Então, se o animal tem alteração hepática, a gente vai tender a utilizar medicamentos por via inalatória, por exemplo. Vai fazer uma indução no máscara. Então, são condições que determinam. Ele está com vômito, não está produzindo urina, está urinando pouco, ou está bebendo muita água, está urinando muito, está com poliúria e polidexia. Isso pode estar relacionado com alterações renais, novamente. Alterações renais impedem a excreção dos fármacos. Então, a gente vai ter uma alteração na excreção. Se o paciente está com diarreia, vômito, distensão abdominal, ruídos intestinais, então, provavelmente, ele está com alguma alteração gastrointestinal. Então, sabendo disso, o paciente está vomitando muito, precisa ir para anestesia, né? Então, lembrar de que ou fazer um medicamento para vômito, né? Talvez entrar com serenia, ou se já filmar o pitã, antes da cirurgia, para que não haja episódios de hênese durante a anestesia. E isso pode ser relacionado com aspiração e pneumonia aspirativa. Então, a gente pode prevenir isso só com uma pergunta. O paciente está vomitando? Então, ou inflar bem o cuff, né? Quando a gente está anestesiando, intuba certinho, e infla o cuff para que evite a broncoaspiração. Sabendo disso, nesse momento, a gente vai retirar a sonda com o cuff um pouco mais inflado para evitar essa aspiração mais uma vez, né? Somente quando o paciente estiver deglutindo, a gente vai retirar essa sonda. Ele está apresentando episódios de agressividade, teve alteração de comportamento, está com depressão, teve episódios de desmaio, convulsão, coma. Então, ele pode estar com alguma alteração no sistema nervoso central. É necessário pedir uma tomografia? Alterações de temperatura, perda de pelo, doenças endócrinas, diabetes. Tudo isso pode estar relacionado com problemas endócrinos. Então, tudo isso a gente consegue identificar através da anamnese bem feita. Exame clínico e os exames laboratoriais como exames complementares. Então, a gente não vai olhar o exame de sangue, o hemograma e dizer não, esse paciente pode ou não ser anestesiado. Então, tudo depende de um conjunto. Então, sabendo disso, já adiante do quadro do que já perguntou, já fez a ficha certinha para a anestésica do nosso paciente. A gente vai prepará-lo para a anestesia. Conversando, então, com o proprietário, a gente vai pedir para fazer um jejum. Para não ter risco de broncoaspiração. Então, durante a anestesia, há relaxamento dos gástricos, né? Então, o jejum é extremamente importante para cães e gatos. No entanto, ele é específico para cada idade e espécie. Então, se a gente for extrapolar para bovinhos e equinos, o período de jejum é muito maior. Cães e gatos adultos, generalizando, né? A gente solicita de seis a oito horas de jejum sólido. Antigamente, se fazia também o jejum hídrico, né? De água. Então, a restrição de água. No entanto, hoje, o jejum hídrico já caiu por terra. Não precisa mais fazer o jejum hídrico, né? Então, somente o jejum sólido é suficiente. Então, preparando esse paciente, o paciente já está lá para você anestesiar, está em jejum, tudo certinho, exames prontos. A gente vai estabilizar. Então, a gente vai corrigir ou compensar a condição. Por exemplo, a gente vai corrigir quando é possível corrigir, para entrar para a anestesia, ele 100%. Ou vai compensar, por exemplo, uma causa cirúrgica, né? Está com ruptura de baço. Como que eu vou compensar, né? Tirando o baço, né? No caso, estruturando o baço. Vocês vão saber mais do que eu, né? Mas, sei lá, está com... Foi atropelado, está com ruptura de algum órgão interno. Então, a gente precisa compensar isso. Fechar, abrir a cavidade para identificar o problema. Então, nesse caso, a gente vai... Já, novamente, citando. A gente vai se preparar para o episódio de hemorragia. Então, vai preparar bolsas de sangue. Vai ter feito a coleta previamente, ou ter encomendado bolsas de sangue. Repor a desidratação, quando for possível estabilizar esse animal antes. Se esse paciente está com hipoproteinemia, quais são as possibilidades de compensar. Se a gente tem disponível a hemogazometria. A gente faz uma hemogazo para ver como que está o equilíbrio ácido-base desse nosso paciente. Como que está a temperatura. Então, quando a gente vai pensar em anestesia, a gente vai primeiro classificar nosso paciente. De acordo com o estado físico. Então, essa classificação é universal. Um paciente ASA1, ele é um paciente normal, ele não tem enfermidade orgânica. Um exemplo de um paciente ASA1 é um paciente que vai para uma castração. Então, uma orquiectomia ou uma ovariectomia eletiva. O animal está super bem e vai lá ser castrado. Um paciente ASA2, ele tem uma enfermidade sistêmica leve. Já o paciente ASA3, ele tem uma enfermidade sistêmica grave. Está limitando sua atividade. No entanto, o paciente não vai morrer por isso. Não vai incapacitar o paciente. Já um paciente ASA4, ele é um paciente que tem uma enfermidade sistêmica que incapacita. E torna-se uma ameaça constante para a vida. E um paciente ASA5 é quando, com ou sem a cirurgia, a expectativa de vida dela não passa de 24 horas. Então, todos esses, a partir do ASA2, a gente tem como classificar também com o caráter emergencial. Eu posso ter um paciente ASA3, ele. Então, quando precisa entrar naquele momento. Então, sabendo que a gente está lá com o nosso paciente, tudo certinho, exames todos prontos, exame físico, exames laboratoriais, complementares, tudo certinho. Então, a gente vai preparar o centro cirúrgico para receber o nosso paciente. Então, o checklist da anestesia é o passo mais importante da anestesia. Então, no checklist, a gente vai ter se a gente revisou, né, ou deu os exames pré-operatórios do nosso animal. Se tem alguma particularidade da cirurgia. Então, nesse momento, vale a pena ir lá conversar com o cirurgião, né? Quanto tempo vai demorar? Ah, vai demorar duas horas. Então, eu vou fazer um bloqueio local, por exemplo. Qual anestésico local eu vou escolher para fazer esse bloqueio local? Então, lá não, vai demorar, sei lá, quatro horas. Então, eu vou usar uma anestésia que dure um pouco mais. Vou usar uma bupivacaína, por exemplo, né? Então, nisso eu vou fazer uma seleção adequada dos fármacos. E essa seleção, ela vai desde o controle da dor pré, ou uma analgesia preemptiva, né? Que é o conceito de você impedir o estímulo doloroso. Então, o controle da dor pré, trans e pós-operatório. A gente vai conversar um pouquinho também sobre as possibilidades, quais são as possibilidades que a gente tem para fazer analgesia no período trans-operatório e também no período pós-operatório. O que a gente vai mandar para casa? Ou a gente vai manter internado até estabilizar, né? O controle da via aérea. Então, o que a gente precisa para entubar, para manter na anestesia inalatória? Então, a gente precisa de um laringoscópio, a gente precisa de algo para abrir a boca, puxar a língua, uma gase, né? Então, uma gase, um abre-boca, que pode ser um cutilho. E aí, a sonda adequada para o nosso paciente. Então, nesse momento, eu vou escolher a sonda adequada, eu vou deixar três tamanhos disponíveis. Ah, eu estou entubando aqui, eu senti dificuldade com essa. Então, eu já tenho a outra pronta. Sempre o cup testado para ver se está tudo certinho, caso as sondas sejam reutilizadas, né? Sempre testar o cup para ver se vai inflar certinho, porque a gente pode estar diante de um animal com problema gástrico, né? Então, isso tudo vai... São detalhes que interferem e ruim na nossa anestesia, né? Então, principalmente o acesso venoso e a fluidoterapia. Quando a gente vai fazer a MPA, às vezes a gente já conseguiu até acessar o nosso paciente. A gente faz a MPA só para reduzir a dose dos anestésicos, para induzir, né? Os indutores, os agentes indutores. Mas, às vezes, também a gente utiliza a medicação para anestésica para permitir o acesso venoso. Tendo o acesso venoso, a gente já tem uma via para administrar fármacos de emergência. Então, o acesso venoso, ele é fundamental. Então, pensar em anestesia sem acesso venoso não dá. Então, e a fluidoterapia? O nosso paciente vai ficar anestesiado, ele não vai consumir água. Então, a gente precisa manter o nosso paciente hidratado durante esse período. Manter a temperatura corporal. Mais uma vez, é muito importante a gente lembrar de manter a temperatura corporal. Porque pacientes hipotérmicos, eles podem até apresentar diferença na metabolização dos fármacos que a gente vai fazer. Então, precisa ter uma temperatura corporal adequada durante o nosso procedimento. Como? Ah, por meio de colchão térmico, hoje tem os colchões já de água também, que são utilizados em alguns locais. Aqui a gente tem o colchãozinho térmico mesmo. E é uma forma de manter a temperatura corporal barata, o colchão térmico não sai tão caro. E é fundamental numa anestesia de qualidade. E a monitoração? A monitoração a gente vai ter um adendo especial, né, na nossa palestra. Além disso, a monitoração ela tem que estar preparada, né? Então, eu vou pensar nos cabos lá que eu tenho no meu monitor. Eu preciso o cabo do elétron, eu preciso escolher o manguito de pressão adequadamente. Eu preciso deixar o oxímetro pronto para ser colocado na língua. Então, tudo certinho, tudo na posição para que o animal chegue, seja induzido e seja monitorado em menos de dois minutos. Então, em um minuto a monitoração já tem que estar colocada nesse animal. E a medicação e as doses de emergência? Então, antes de induzir, sabendo já o peso do animal, né, a gente já consegue calcular as doses de emergência. Prever a situação. Então, essa é a função do anestesista. Ele vai ter que ver as possíveis alterações que podem se dar durante esse período. Por exemplo, uma bradicardia, uma arritmia. Então, diante de tudo isso, a gente consegue prever as situações e utilizar uma dose de emergência que já está pronta, já está calculada, né? Então, fica muito mais simples, muito mais fácil. Diante da monitoração, eu percebi que o animal, ele está com... Usou o exemplo de hoje, né? Ele estava com bloqueio atroventricular. A gente já tinha calculado a dose de atropina necessária para reverter, né? Se pudesse uma bradicardia. E já foi utilizada a dose que já estava lá calculada. Então, só puxar. Não dá estresse. Não precisa ficar calculando, porque diante de uma emergência, o cérebro dá pane. Dá um branco mesmo. Então, prever as situações vai facilitar aí muito e vai melhorar muito mais a qualidade da anestesia. Então, diante de tudo isso, a gente já tem, ou seja, já consegue escolher um protocolo diante das informações passadas. Então, como que a gente escolhe um protocolo anestésico? A gente tem que levar em consideração. Como eu já citei, já expliquei antes, né? A espécie, a raça, a idade, o tamanho relativo do paciente. Se ele está obeso, ele está com fetos, né? Esses... Os fetos não devem ser contabilizados no valor para calcular as doses, né? Porque na anestesia veterinária a gente faz o cálculo de dose por peso. Então, miligrama por quilo, né? Então, nesses casos de gestação e de obesidade, a gente deveria descontar uma porcentagem para que a gente consiga fazer mais real, né? Para o peso real do animal. Tumores também. Às vezes são tumores muito grandes. Aqui, recentemente, a gente tirou também... O pessoal retirou um nódulo que estava no útero de uma cachorrinha. A cachorrinha tinha 1,6 kg e o tumor de represão, umas 200 gramas. Então, isso é muito importante, né? Então, já tem a ultrassonografia, a gente já consegue estimar, né? Ah, mas como que eu estimo, né? Se o paciente é gordinho. A umbigo, umbigo de 15, 20 kg não está no peso normal, né? Então, pensar num umbigo normal é de uns 9,5 kg, mais ou menos, né? Então, a gente faz o cálculo baseado mais ou menos no padrão. O estado físico e a patologia do animal. Então, se é um animal que vai fazer uma esplenectomia, vai tirar o baço. Então, a gente pode usar a cipromazina? Não, porque vai ter sequestro esplênico, né? Então, a gente não pode usar determinados fármacos. Então, dessa forma, a gente vai selecionando e escolhendo o protocolo. Qual que é a patologia do animal? Ele está com uma fratura de metatarso, né? De fêmur, por exemplo. A gente consegue fazer uma anestesia epidural que vai durar a cirurgia. Vai dar uma analgesia muito boa para o nosso paciente. Então, estabelecendo a patologia, a gente consegue definir o protocolo. Ele já utiliza alguma medicação? Então, para a gente saber realmente se esses medicamentos vão ter efeitos sinérgicos ou antagônicos, né? Então, mais uma vez, utilizando a farmacologia, como a farmacologia é importante. O comportamento do paciente, né? Então, se é um paciente agressivo, como que a gente vai fazer para fazer uma anestesia para retirada de espinho de oriço? Uma anestesia dissociativa, né? Eu já falei, mas um paciente agressivo precisa tirar espinho de oriço, por exemplo. A gente vai fazer uma anestesia dissociativa, pode fazer. Então, tudo varia do comportamento do paciente. A gente precisa associar mais medicamentos ou não? O paciente, ele está com dor já prévia, né? Porque a dor é aquela coisa, que a dor mais fácil de tratar é aquela que a gente vai promover, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma castração, a gente faz uma analgesia preemptiva. Usa lá o opioide, faz uma neuroleptoanalgesia, utilizando um tranquilizante com o opioide. Nesse caso, a gente já vai estar inibindo, de alguma forma, as vias da dor, né? Então, inibindo as vias da dor naqueles pacientes que não estão com dor ainda, ou aqueles pacientes que já estão com dor. Por exemplo, uma fratura, novamente, utilizando o exemplo. O que a gente pode fazer para reduzir o nível de dor? Eu já vou utilizar, já vou entrar com o opioide antes, né? Eu já posso ir utilizando o que eu vou usar. E também utilizando os conhecimentos e experiências prévios. E o tipo e a duração do procedimento. Aí entra aquela coisa da duração, de uma infusão, de uma duração. Então, por exemplo, eu fiz lidocaína. Então, numa cirurgia ortopédica. Eu fiz lidocaína, vai durar em torno de 50 minutos a uma hora. Ah, começou a demorar muito, né? Então, não... Estamos diante de uma situação que não estava prevista. Durou um pouco mais, o que nós vamos fazer, né? Então, a gente tem que ter já preparado, pensando, que a gente pode fazer a infusão de algum medicamento, né? Então, sabendo dessa duração, a gente consegue calcular mais ou menos. Mas, se a gente soubesse da duração anteriormente, se tivesse pensado que poderia durar mais do que duas horas, aí a gente teria usado uma bupivacaína e não teria esse estresse durante a anestesia. Então, vamos lá para a medicação pré-anestésica. Então, vamos começar a anestesia no nosso paciente. Então, quais são as opções de medicação pré-anestésica? Não. Primeiro, por que a gente deve utilizar uma MPA, né? Para facilitar a manipulação do nosso animal, reduzir o estresse, prevenir e reduzir adorantes durante e depois da anestesia, reduzir a dose dos agentes anestésicos. Ou seja, todo mundo sabe que os anestésicos, por exemplo, o Propofol, ele possui efeitos colaterais. Ele pode promover uma apneia transitória. Então, sabendo disso, eu vou reduzir a dose. Porque a dose do Propofol, que é o agente indutor, ele vai de 3 até 10 miligramas. Então, a 3 é a dose quando a gente usa uma medicação pré-anestésica e 10 é quando a gente não usa MPA. Então, aí está um exemplo claro de por que a gente usa MPA, né? Porque a gente reduz a dose dos agentes anestésicos. Além disso, a MPA, ela promove uma indução, uma manutenção e uma recuperação segura e com menores complicações. Então, se a gente utilizar a acepromazina de MPA, a acepromazina, ela vai ter uma duração longa. Então, esse animal, ele vai acordar já com o efeito tranquilizante da acepromazina. Então, a gente vai ter uma recuperação segura e leve, com menos complicações, não vai ter excitação no pós-operatório. Então, vamos lá. Quais são as opções de medicação pré-anestésica que a gente tem? Os fenotiazínicos, que são como, por exemplo, a acepromazina, a prometazina, a cloropromazina. Eles são agentes tranquilizantes, hidrossolúveis, reduzem o limiar à convulsão. Então, aqueles animais que estão com convulsão, a gente pode utilizar a acepromazina para reduzir esse limiar, né? Eles possuem efeitos antieméticos. Então, graças a esse efeito antiemético, a gente associa tanto ele com a morfina, por exemplo. A morfina, ela promove êmese, né? Diante da aplicação. Então, esse efeito antiemético dos fenotiazínicos, da acepromazina, né? Que é o fármaco mais utilizado. Ele é um efeito muito interessante de ser explorado. Então, a gente utiliza na associação. Além disso, ele potencializa a ação de outros fármacos. Então, além dele inibir a IMZ causada pela morfina, ele vai inibir totalmente, porque às vezes ocorre também. Mas vai reduzir o potencial hemético da morfina e vai potencializar a ação dela. Então, a gente consegue reduzir ainda mais a dose da morfina. Então, se a gente fosse usar um miligramo por químico, consegue usar menos, né? De 0,3 a 0,5 miligramo por químico. No entanto, a acepromazina, ela não possui efeito analgésico. E a duração dela é de 4 a 8 horas. Então, a utilização dela na MPA é importante justamente por isso. Porque a duração longa dela favorece de que os animais tenham um retorno mais tranquilo da anestesia. Aí a gente entra na classe dos agonistas alfa-2. Agonistas alfa-2, eles são amados por muitos, odiados também por muitos, né? Que eles são... Mas eles possuem características muito interessantes. Eles são relaxantes musculares centrais. Ah, os agonistas alfa-2 são a xilazina, a dexmedetomidina, a dexmedetomidina, a medetomidina. Então, eles são relaxantes musculares centrais. E tem o grau... Um grau bom de analgesia. E ele tem efeitos sinérgicos com opioides. Então, ele é bastante... Por exemplo, a dexmedetomidina, que é um fármaco um pouco mais seletivo, né? Dos receptores alfa-2. Que está sendo mais utilizada na qualidade. Ela promove um grau de analgesia. E ela vai dar uma sedação muito intensa. Quando a gente utiliza cerca de 10 micro de dexmedetomidina. Vai dar uma sedação intensa. Então, além disso, ela pode ser combinada com opioides. E vai ter efeitos sinérgicos. No entanto, deve-se lembrar que os efeitos sinérgicos também podem agravar outros problemas. Como os efeitos cardiovasculares. Uma das principais vantagens dos agonistas alfa-2 é que eles possuem antagonistas. Então, hoje, até comercialmente, a dexmedetomidina, ela é comercializada em conjunto com o atipamisole. Que é o anti-sedã. Então, é o dexdormitor e o anti-sedã. E são fármacos que são comercializados hoje. Se eu não me engano, é das OETs. E eles fazem a MTA com os agonistas alfa-2. E você consegue antagonizar os efeitos. No entanto, a parte ruim é que os efeitos cardiovasculares são extremamente pronunciados. Desses fármacos. Então, a gente vai ter uma bradicardia intensa. No caso da dexmedetomidina, a gente vai ter uma hipertensão reflexa. E na estilazina, a gente vai ter uma oscilação dessa pressão arterial. Inicialmente com hipertensão, seguida de hipotensão. Também, os agonistas alfa-2, eles promovem depressão do centro respiratório central. Então, o animal pode ter uma apneia. E também induzem a hêmese. Então, o paciente pode punitar a partir da administração. Os opioides, eles são a principal classe analgésica. São analgésicos potentes. São o pilar do tratamento da dor. Após os anti-inflamatórios não esteroidais, estão os opioides. Aí a gente tem as diferentes classificações de opioides. Os opioides fracos, que são a meperidina. O tramadol já está e não está mais dentro da classe dos opioides. O torpanol. Aí a gente passa para os opioides mais potentes. São a morfina, a metadona, o fentanil. Então, todos esses possuem doses equipotentes. Então, da morfina e da metadona. De potência similar. A gente vai utilizar a morfina. A gente pode utilizar na dose de meio miligrama por quê. Pensando nisso, a morfina é o protótipo dos analgésicos opioides. Então, a partir da morfina, a gente vai calcular a dose dos outros, mais ou menos. São calculados. A metadona, a gente... A metadona é cerca de 1,75 a 2 vezes mais potente que a morfina em cães. E o fentanil é mil vezes mais potente. Então, a utilização do fentanil é em baixas doses, né? Então, em doses de microgramas. Então, esses fármacos opioides, eles são utilizados no tratamento da dor. E na MPA, no caso da analgesia preemptiva. Para imedir, então, a dor que possa ser gerada a partir do estímulo. E por último, estão, então, os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles podem ser utilizados na medicação pré-anestésica e também na coindução. Então, lá na frente, a gente vai falar do propofol, do itamidato, né? Também. Mas, junto com o propofol, por exemplo, a gente pode utilizar um benzodiazepínico em baixas doses. Para diminuir a dose do propofol também. E também para todos os efeitos dele. Na medicação pré-anestésica, eles vão ser utilizados principalmente para o relaxamento muscular. Quando o paciente tem convulsão, devido aos seus efeitos anticonvulsivantes. Para reduzir o nível de excitação em pães e gatos. E eles são os fármacos queridos para aqueles pacientes que possuem alguma doença cardíaca. Então, os benzodiazepínicos, eles possuem poucos ou quase praticamente nulos efeitos cardiovasculares em cães. Além disso, eles estimulam o apetite. Então, quando ele for feito, o paciente pode acordar da anestesia com mais fome. Só que deve-se lembrar também que os dois exemplos, o que mais a gente usa é o diazepam e o midazolam na anestesia. E o diazepam, ele é um veículo oleoso. Então, quando administrado por via intramuscular, ele promove dor. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, quando a gente for fazer diazepam, eu preferia a vinha intravenosa, se necessário. Ou fazer uma midazolam, que aí pode ser feito em fome muscular. Essa tabelinha ficou com uma qualidade bem ruim. Mas aqui estão algumas sugestões que estão abordadas no labigones, né? De pré-medicação em pães e gatos saudáveis. Então, um paciente jovem, saudável, a gente pode utilizar várias opções, né? A sapromazina, a dexmedetomidina, outros agonistas alfa-2. Se necessário, associar com opioides. Se o paciente, ele é agressivo ou medroso, né? O paciente ruim dele dá, né? A gente não consegue nem manipular o paciente antes da MPA. A gente vai usar uma dexmedetomidina associada com o opioide, por exemplo, a metadona. Utilizar a sapromazina com o opioide também. O opioide agonista, né? A felicita. A xilazina com o opioide agonista também seria uma opção para um animal muito agressivo. Lembrando sempre dos efeitos cardiovasculares graves dos agonistas alfa-2. Então, não é em todos os animais que a gente pode usar. Então, só nos animais que estão muito saudáveis. Com exame eletrocardiográfico ou com ecocardiograma, se necessário, né? E mesmo assim, às vezes a gente pode ter problema. Em pacientes geriátricos, quais são as opções? Então, a gente pode usar uma sapromazina, se necessário, em baixas doses. Ou associar o midazolam, como ele não tem praticamente efeitos cardiovasculares, a gente consegue associar o midazolam com o opioide. Já que é um paciente geriátrico, a gente pode utilizar, por exemplo, a morfina, se é necessário, né? Um fármaco opioide para esse nosso paciente. Se é um procedimento que vai ser muito doloroso, também esse protocolo pode ser utilizado. Ocefran com o opioide, dexmedetamidina com o opioide, midazolam com o opioide. Aqueles, ele destaca que seriam os opioides agonistas, tá? Porque os opioides agonistas são a morfina e a metadona, por exemplo, né? Agonistas totais mi e o pentanil também, né? E os agonistas antagonistas, o buterfanol, a bupina orfina. Então, passamos para o período transanestésico. Então, o que a gente vai fazer? A gente já fez a MPA, a gente vai pensar no período transanestésico desse nosso paciente. Monitoração dos parâmetros. Manutenção anestésica e analgésica. Como que a gente vai fazer essa manutenção? Por meio da anestesia inalatória, ou por meio de uma anestesia total intravenosa, por uma anestesia parcial intravenosa. Então, a gente pode utilizar o isopurano, no caso da inalatória, a ativa, no caso que a base é o Propofol, a anestesia parcial intravenosa, para a gente reduzir muito a dose do anestésico inalatório. E também a gente consegue utilizar uma infusão contínua de analgésicos. Eu vou conversar com vocês um pouco mais para frente. Além disso, no período transanestésico, a gente pode abordar diferentes técnicas de anestesia local. E também, no período transanestésico, a gente deve lembrar da tão necessária fisioterapia. Então, o acesso renoso, que é fundamental, deve servir também para manter esse paciente hidratado, para evitar uma possível doença renal em virtude da anestesia. Então, evitar uma hipotensão durante a anestesia, que pode promover uma doença renal depois. Além disso, a gente deve ter em mente que o equilíbrio ácido-base do nosso paciente deve ser feito. Então, quais são as opções que a gente tem para fazer? A adequação, né? Primeiro, a gente tem que diagnosticar por meio de uma hemogazometria, ou por meio da capimografia, ajuda também um pouquinho. Mas, principalmente, a hemogazometria, para a gente conseguir fazer esse equilíbrio ácido-base durante a nossa anestesia. Então, esse é um monitor ótimo, né? A gente vê todos os parâmetros. Frequência cardíaca, seguida, então, da pressão arterial invasiva. Aqui, existem dois sensores nesse monitor, que também pode ser usado, que deve ser cardíaco, né? Saturação de oxigênio, SPO2, saturação parcial de oxigênio, através da saturação das hemoglobinas. Também o oxímetro vai nos dar o pulso e a saturação. A fração inspirada de oxigênio, que a gente está passando para o nosso paciente. A capnografia, né? O gráfico do nosso capnógrafo, né? A porcentagem, no caso, quanto de gás carbônico está sendo expirado no final, né? Da expiração desse animal. A temperatura do ambiente, a temperatura do nosso paciente. Qual anestesia final está sendo usado. Esse daqui é um monitor que tem analisador de gases. Então, quanto que eu estou mandando de isoflurano para o paciente, quanto que o paciente está exalando. E também a pressão arterial, por meio do método não invasivo. Então, nesse monitor a gente tem os dois. Então, vamos começar com a monitoração transcirúrgica. A monitoração transcirúrgica, a gente tem os parâmetros cardiovasculares, a frequência cardíaca, como um dos principais parâmetros e mais importantes para a gente identificar casos de bradicardia e taquicardia. A gente pode relacionar com o débito. O tratamento, né? Dessa bradicardia ou dessa taquicardia. Se essa bradicardia está sendo originada pelo baixo débito, está sendo pela pressão, que pode estar muito baixa ou muito alta, né? Então, está tendo uma taquicardia compensatória de uma pressão muito baixa. A perfusão está sendo prejudicada. Quando está sendo irresponsível ao tratamento, o paciente pode estar com hipotermia, com arritmias, com hipoxemia miocárdica. Então, a gente tem que encontrar a causa da alteração da frequência cardíaca. Então, se tem algum problema hemodinâmico, tem uma compensação de alguma causa adiacente, o paciente está com hemorragia, né? Ou está com baixa pressão, está com taquicardia. Então, a gente entra num dos parâmetros que a gente mais considera o padrão ouro para a nossa anestesia, né? A pressão arterial. Porque a pressão arterial, ela vai promover a perfusão de todos os órgãos, né? Então, consiste na pressão hidrostática, o conceito da pressão arterial, consiste na pressão hidrostática arterial em comparação com a pressão atmosférica. O volume de sangue arterial é o equilíbrio entre a entrada, ou seja, quanto que está indo no débito cardíaco, e quanto que está saindo na diástica. Então, esse é o conceito de pressão arterial. Então, quanto que está entrando e quanto que está saindo. Essa é a pressão diastólica. A pressão arterial sistólica é a pressão mais alta. O volume sistólico e a complacência do sistema arterial. Essa pressão sistólica, ela vai se manter em condições ideais de 100 a 160. Então, a condição ideal da anestesia, a pressão sistólica, ela está em 100. Existe também uma condição que, para conseguir perfundir os órgãos adequadamente, a pressão arterial sistólica, ela deve estar acima de 60, tá? Senão, abaixo de 60, ela não consegue nem perfundir os órgãos adequadamente. A pressão diastólica é a pressão mais baixa e ela corresponde à taxa do escoamento diastólico e à frequência cardíaca. E ela é dada antes do próximo batimento. A pressão arterial diastólica, ela pode ficar em torno de 60 a 100. E já a pressão média, que é aquela pressão que, quando a gente fala dentro do centro cirúrgico, a pressão está a 80, a pressão está a 60. Então, quando a gente fala desse modo, é a pressão média que a gente está se referindo. No entanto, a pressão média, ela é feita como uma média da área sob a forma de onda da pressão de pulso. Então, ela não é uma pressão que existe lá dentro do... diante da pressão sistólica e diastólica, porque elas são reais, né? A pressão média, ela é calculada. Então, por isso que a gente utiliza tanto a pressão média, porque não é que ela é uma média das duas, tá? Tá, pessoal? Ela é a média da área sob a forma de onda de pressão de pulso. Então, como causas de hipotensão, a gente tem a hipovolemia, baixo débito cardíaco ou a vasodilatação. Lembrando que a vasodilatação, ela pode ser promovida pelo isoflurano, por exemplo, né? O anestésico inalatório que a gente está fazendo, ele pode promover a hipotensão. A hipotensão, então, ah, o animal está com a pressão muito baixa. Então, a gente vai dar lá uma reduzidinha no iso, né? Então, por isso que quando você já deve ter acompanhado, né? Ah, tá com a pressão baixa, vai lá e baixa o iso. Por conta da vasodilatação promovida pelo isoflurano. A hipertensão, ela é causada por vasoconstrição. A vasoconstrição, ela pode ser causada também por fármacos, por exemplo, a daquecimento de tomidina, promove a vasoconstrição da perifemia. Dor, o paciente está com dor, é um dos parâmetros que mais altera, né? Então, durante a anestesia. E o plano superficial. O animal está acordando, está aumentando a frequência cardíaca, está aumentando a pressão arterial. A gente vai lá, confere o plano, o animal está acordando da anestesia. Então, tudo isso é causa de hipertensão. Então, os métodos de mensuração da pressão arterial. A gente tem os métodos indiretos, que são esses do manômetro. Esse exemplo aqui está sendo utilizado o patching map, né? Então, para isso, esse é um dos métodos, que é o método oscilométrico. Também é visualizado naquele monitor que eu mostrei para vocês, né? Esses dois métodos, eles são fidedignos, assim, para medir a pressão arterial. Então, como padrão ouro das mensurações indiretas, a gente tem o Doppler. O Doppler é aquele sensor que a gente coloca logo após infar o manguito, né? E quando a pressão é gerada depois dessa insuflação do manguito, indica a pressão arterial sistólica por meio do Doppler. Os locais de mensuração da pressão arterial de forma indireta, né? A não invasiva, que a gente chama, são a cauda, os membros torácicos e os membros pélvicos também. Nesse caso, eles estão mensurando por meio da cauda. E o método de aferição da pressão arterial padrão ouro é o catéter arterial. Então, a gente coloca um catéter lá na artéria do animal. No caso de cães e gatos, a gente pode utilizar a artéria no metatarso. Em equínios, a gente pode utilizar as artérias faciais transversas, né? Então, a depender da espécie, a gente pode utilizar diferentes artérias. Então, também a do metacarpo também é possível de ser canulada. A gente tem a opção de fazer com manômetros. Então, coloca-se a torneirinha, né? E aí preenche com uma solução fisiológica e aí põe um manômetro depois de outra torneirinha com uma coluna de ar. Ou, se alguém quiser depois a foto, me pede que eu mande, tá? Ou, também, a outra opção é pelos monitores, né? Então, a gente tem os sistemas de transdutores de pressão arterial que naquele monitor a gente foi demonstrado, né? Ou por meio do método que não é. Inclusive, essa fonte é do professor Adriano no site do NAR. Então, seguindo para a monitoração, a gente tem o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, a gente vai identificar possíveis arritmias para identificar os fármacos que podem ser utilizados para o tratamento e também a perfusão miocárdica. Por exemplo, uma onda T aumentada, a gente vai ter sinais de hipóxia de miocárdio ou também alterações de íons, né? Então, uma onda T aumentada num animal obstruído, a gente vai ter aumento do potássio, né? Então, durante uma anestesia, o eletrocardiograma é fundamental. Então, a gente identifica os bloqueios ativentriculares, os complexos ventriculares prematuros, né? Então, a gente consegue tratar durante a anestesia. A frequência respiratória, ela relaciona-se intimamente com o plano do paciente. Um paciente que está em bradipinei, ele pode estar em uma anestesia profunda, pode estar em hipotermia. Quando o paciente não está respirando, pode ser depois da indução da anestesia, por meio do propofol, ou esse animal, ele pode estar em plano profundo. Pode ter uma respiração arrítmica, por conta de uma alteração do padrão central respiratório. Então, a gente, nesses casos, pode incluir a ventilação mecânica do nosso paciente. Um padrão apneústico, que é muito comum da cetamina. E quando o paciente está com apneia, ou ele está em plano superficial, ou ele está com dor também, ou ele está com hipertermia, tentando compensar. Os métodos de ventilação, a gente tem os métodos manuais, que é a ventilação espontânea, quando o paciente respira sozinho, assistido, aquele que a gente ajuda, às vezes, desde quando vai lá e ventila quando o paciente não está respirando. Ou a ventilação mecânica. Então, os métodos de avaliar a nossa ventilação, se está sendo efetiva ou não. Então, em primeiro lugar está a pressão, o parcial de gás carbônico, né? Uma medida eficaz de avaliar a eficácia alveolar. Esse parâmetro, ele deve estar entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Quando o paciente está em acidose respiratória, ele está hipoventilando, ele vai estar com o PCO2 maior que 60 milímetros de mercúrio. E quando está em alcalose, é importante que a alcalose, a gente lembrar, que ela pode estar relacionada com a diminuição do fluxo cerebral. Então, quando essa medida, essa mensuração, está abaixo de 20 milímetros de mercúrio. Isso pode ser avaliado por meio da capnometria, a medida do CO2 no sistema respiratório e por meio do capnógrafo. Novamente, os valores de 35 a 45. Ou também por conta do... Por meio do aparelhinho de hemogazometria, né? As causas de hipocapnia. Então, quando o CO2 está abaixo de 20, tem hiperventilação, hipoxemia. Então, não está perfundindo de forma adequada. Hipertermia, hipotensão, doença do parêntema pulmonar, delírio, dor e sepsis. Causas de hipercapnia, quando o paciente não está removendo o CO2, né? Pode ser por conta de um plano profundo. Obstrução das vias aéreas, doença no parêntema pulmonar. Quando o ventilador não está configurado de forma adequada. A calçadada está saturada. Possui um baixo fluxo de gases frescos, né? Então, o paciente está reinalando muito o CO2. Então, está aumentando o CO2 no sangue ou na ventilação. Então, aqui, o que a gente vai ver na curvinha do capnógrafo, né? Essa seria uma onda adequada. Então, aqui, demonstrando aonde começa a inspiração, né? E aonde termina a exalação dos gases. Então, vamos lá. Outro parâmetro que a gente monitora constantemente é a saturação do oxigênio. Lá no oxímetro é um dos parâmetros mais fáceis de monitorar. No entanto, nesse caso, a gente só consegue ver se as hemoglobinas estão sendo saturadas, né? E porque o oxigênio, ele se difunde do plasma para os eritrócitos e se liga a hemoglobina. Então, por isso que ele fica circulando e a gente consegue detectar por meio de sensor. Existe uma correlação entre a PO2, que é analisada no aparelho de hemogasometria, e a SO2. Mas essa correlação, ela não é linear. Ou seja, nem sempre quando a saturação do oxigênio está 100%, a PO2 vai estar num nível bom, né? Então, isso não é linear. Então, ela é medida pelo oxímetro. E, às vezes, o pessoal que trabalha com anestesia fala que o oxímetro está sendo um meio que utilizado para a verificação do pulso, né? Então, lembrando que o oxímetro, ele pode variar a sua função de acordo com o pigmento da pele, e o tipo de tecido que a gente vai colocar, né? De preferência, seria na língua, mas quando não é possível, né? Onde a gente vai colocar na orelha, no prepúcio, né? Também, em casos de vasoconstrição, hipovolemia e compressão, ele não vai funcionar. Por exemplo, está lá o oxímetro conectado ao animal durante muito tempo, vai ver a saturação está em 80, né? Mas só muda de lugar e vai lá para 99. Então, isso é a compressão, ela impede um pouco a análise certinha. Então, vamos lá para a temperatura. A temperatura, ela é um parâmetro extremamente importante de ser mantido na anestesia. Pacientes hipotérmicos, eles, ou seja, quando a temperatura vai estar abaixo de 36, de 35, eles vão apresentar depressão da atividade muscular, baixa no metabolismo, ou seja, os fármacos, eles não vão funcionar de uma forma adequada. Pode haver uma depressão do hipotálamo. E no sítio cirúrgico pode ocorrer maiores chances, maiores chances de contaminação. E também, essa é uma das causas da hipotermia, tá? Além disso, a hipotermia é causada porque a infusão da fluido terapia está sendo muito gelada, a sala está muito gelada por conta do ar-condicionado, não tem colchão térmico, né? Às vezes, em alguns lugares. Então, isso pode favorecer a hipotermia. Os riscos dela, então, como eu já citei, são a redução da imunidade, aumento do risco da infecção, anormalidades hemostáticas, arritmias, baixa no débito cardíaco e hipoxemia. Então, os pacientes, eles podem morrer por conta da hipotermia, né? A baixa de temperatura. A gente pode predispurar a todos esses problemas só com o simples fato de não cuidar da temperatura do nosso paciente e negligenciar esse parâmetro. A hipertermia também, ela pode ser um pouco mais problemática, né? Para o nosso paciente. Ela é causada por conta de infecções e fontes de calores complementares. Por exemplo, em animais muito, tem muito tecido adiposo, né? Essas fontes de calor podem aumentar a temperatura de uma forma um pouco mais intensa, né? E também ela pode ser ocasionada por cetamina e opioides. Os riscos da hipotermia são danos celulares, aumento do metabolismo e consumo do oxigênio, disfunção e insuficiência de órgãos, né? A febre pode promover isso. Também a colabulação intravascular disseminada e também a hipercalemia, né? Que ela aumenta o dos rios potássio. Agora falando da indução anestésica. A gente faz a MPA e começou a monitorar o nosso paciente. Então, a gente vai induzir o nosso paciente à anestesia. Então, com os anestésicos injetáveis, é possível promover diferentes graus de depressão no sistema nervoso central. Esses diferentes graus, eles estão relacionados com a dose dos anestésicos que a gente vai utilizar, a velocidade de administração. Então, por exemplo, se a gente for utilizar o Propofol em uma velocidade muito rápida, a gente vai promover uma depressão do sistema nervoso central de forma muito acentuada e rápida e vai predispor à apneia, né? Então, a via da administração. Então, se a gente for utilizar a acetamina, que é um dos fármacos que pode, indutores que pode ser utilizado por via intramuscular. Então, a via da administração vai estar relacionada com o grau de depressão. O nível de consciência do animal que está sendo induzido à anestesia, também no equilíbrio ácido-base do nosso paciente. E interação com outros fármacos. Dentre os anestésicos injetáveis, deixa eu só olhar a hora aqui, eu acho que eu já estou passando da hora, né? Vou falar rapidamente sobre os anestésicos injetáveis. A gente tem o etonidato, que tem uma ação rápida, ultra curta, não cumulativo. Esse é o fármaco de eleição para pacientes cardiopatas. Então, por quê? Porque ele tem que possuir efeitos cardiovasculares mínimos e não sensibiliza a miocardiação das catecolamitas. No entanto, os contras de utilizar o etonidato é que ele possui um efeito anti-glicocorticoide e mineralocorticoide por duas a três horas após apenas uma administração. E, além disso, ser utilizado de forma repetida, ele pode produzir enolise. Então, a dose do etonidato, a gente precisa saber disso, né? Antes de utilizar, ele é um medicamento caro. E a dose que a gente usa é de 1,5 a 3 miligramas por quilo de forma intravenosa. O Propofol, ele é um dos fármacos indutores mais utilizados na atualidade, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, desde a sua descoberta, né? Porque ele é um fármaco que promove uma rápida indução e recuperação e tem efeitos residuais mínimos, né? Então, na medicina humana, eles citam que o Propofol, ele tem um efeito de ressaca após a sua administração. Então, os efeitos residuais, eles existem, mas não são tão intensos, como, por exemplo, o tio-tental, que era utilizado anteriormente à descoberta do Propofol. Ele possui seus efeitos pela ligação dos receptores GABA e inibição dos receptores NMDA, apresenta uma apneia transitória, ou seja, a depender da dose, da velocidade, da administração, o animal vai parar de respirar. Então, induziu com Propofol em tuba, mantém na ventilação, ou manual, ou mecânica, né? Então, a gente vai ter que ventilar nos pacientes. E ele também possui uma depressão cardiovascular transitória. As doses de indução, como eu comentei antes com vocês, as doses de indução do Propofol, elas vão de 3 a 10 mg por quilo, sendo a dose de 3 quando utilizado em associação com outros medicamentos, por exemplo, as associações que a gente consegue fazer com o Propofol são com cetamina, com fentanil, com midazolam, são exemplos de associações para a gente reduzir a dose do Propofol, vai de 2 a 3 mg por quilo, ou até 10 mg por quilo, quando o animal não tem NPA ou não está sendo utilizado outros fármacos para com a indução. Para a indução e manutenção anestésica, a gente tem a anestesia dissociativa, que são os anestésicos dissociativos considerados mais utilizados, são a cetamina e a tiletamina. A tiletamina, ela já vem com o miorelaxante, que é o isolasefam. Então, a cetamina, ela vem isolada, ela vem sozinha, né? Mas, aqui tem um quadrinho que a gente sempre deve associar a cetamina com o miorelaxante. Esses fármacos, eles promovem a dissociação do tálamo cortical e do sistema límbico, promovem antagonismo não competitivo do receptor NMDA, também promovem um grau de antinossicepção, é considerado uma analgesia somática, então, para a pele vai bem, quando precisa tirar nódulos de pele, às vezes vai funcionar a cetamina. E uma das principais vantagens da cetamina e da tiletamina é a via de administração. Então, a gente consegue administrar uma anestésica ou indutor por via intramuscular. Então, a gente sempre deve lembrar de associar o miorelaxante. Miorelaxante vem do diazepino, diazepo e midazol. E também pode ser utilizado em baixas doses de forma intravenosa. Então, eu não coloquei aqui, mas a dose da cetamina, ela varia para indução, né? Para coindução de 1mg até 15mg quando for administrado por via intramuscular. Então, a gente fez a indução do nosso paciente, escolheu, vamos pôr o Propofol para induzir o nosso paciente, intubou o paciente com o tubo de diâmetro adequado, vamos passar para a manutenção da anestesia. A manutenção da anestesia, ela é feita por meio, uma das formas, né? Seria a anestesia inalatória, que gera a manutenção da anestesia, inconsciência, analgesia também. Ela gera indução e recuperação rápidas. Então, por isso que é super necessário que a gente faça uma monitoração constante do plano anestésico do nosso animal. Então, se aumentou um pouco o ISO, às vezes vai aprofundar demais, diminuiu, ele vai acordar. Então, essa monitoração, ela é constante, a gente tem que ficar lá, o anestesista fica do lado do paciente, vendo o plano, né? A importância do anestesista estar lá. A outra vantagem do anestésico inalatório é que ele é excretado por via respiratória. Então, não sofre metabolismo hepático, não sofre metabolismo extensão renal, né? Em pacientes renais, a gente pode utilizar uma indução, né? Uma indução e uma manutenção no anestésico inalatório para algumas cirurgias. Então, é uma das principais vantagens desse fardo. Também ele possui depressão cardiorrespiratória dose dependente, ou seja, ele também pode ser utilizado para uma possível eutanásia, né? Porque ele pode promover uma depressão cardiorrespiratória grave, a depender da dose a ser utilizada. Então, aqui, nessa tabelinha também, que não ficou com uma qualidade muito boa, mas a fase de indução, a gente utiliza de 3% a 3% o isoflurano, e para manter de 1% a 3% e o cebo de 4% a 5% e para manter de 2% a 4%. Isso relacionando com a vaporização do nosso anestésico geral. Além da anestesia inalatória, uma modalidade que está sendo muito comentada hoje no meio dos anestesistas é a TIPA, né? A anestesia total intravenosa. Provavelmente, vocês já viram cursos, palestras, sobre ativa, né? É uma modalidade muito utilizada, muito interessante, porque em algumas situações ela é uma modalidade interessante para algumas condições do paciente, né? A base dessa anestesia é o Propofol. Então, ela não gera poluição ambiental por meio dos gases inalatórios, né? Então, em uma anestesista gestante, por exemplo, a gente poderia fazer uma ativa nos pacientes para que essa pessoa consiga continuar anestesiando os animais no centro cirúrgico. Isso não... Isso vale... É muito importante a gente lembrar. Mesmo que a gente fizer ativa, é necessário intubar o nosso animal para manter o oxigênio, tá? O suprimento do oxigênio. Isso é extremamente importante. A lufazetiva não precisa intubar. Precisa. Precisa intubar. Tem que deixar o animal lá com o traqueotubo, que foi adequado, né? O traqueotubo lá no animal e ventilando com oxigênio, porque justamente o Propofol pode dar apneia, né? Então, precisa estar conectado com o oxigênio. Também, a anestesia total encaminosa, ela pode, vai ser utilizado, além do Propofol, analgésicos. Podem ser agonências alfa-2, por exemplo, a dexime de comendina, e também opiodes. Outras formas de analgesia transoperatória são os bloqueios loco-regionais, por exemplo, anestesia infiltrativa, regionais de plexo, que podem ser feitos por meio de ultrassonografia ou guiada por ultrassom, né? O bloqueio loco-regional, ou também por meio do localizador de nervo, né? Esse bloqueio loco-regional pode ser feito também intra-articular, no caso, também para analgesia. Bloqueios de dentes, bloqueio paravertebral, bloqueio torácico, bloqueio epidural, tudo a depender de onde vai ser o sítio cirúrgico, né? Então, conversar com o cirurgião é sempre importante para a gente definir qual o bloqueio loco-regional que a gente pode fazer. Outra forma de analgesia, anestesia transoperatória é a anestesia protomessência. Essa é uma das receitinhas da anestesia protomessência, tá? Hoje já tem alguns estudos que a quantidade de lidocaína pode ser reduzida pela metade, inclusive de uma amiga minha, da Mariana. A lidocaína pode ser utilizada em taxas menores, né? Entre cães e gatos. Então, a anestesia protomessência vai ser feita para a realização da mastectomia. E também para retirada de nódulos, caso necessário, né? Então, essa é a receitinha, 40 ml de lidocaína sem vasoconstritor, com 0,29 ml de adrenalina. Fica isso misturado numa solução de 250, sempre lembrar de tirar os 40,29 ml, né? Antes de colocar lá no frasquinho. E aí, dessa solução, a gente consegue fazer 15 ml por quê? Além disso, ah, Nina, eu não consegui fazer um bloqueio adequado. Ah, o bloqueio não pegou. O que eu posso fazer de analgesia transoperatória, né? A gente pode utilizar cetamina, fentanil ou lidocaína isolados, que é a analgesia. A cetamina na dose de 0,6 mg por quilo hora, após uma dose molos, né? O fentanil, de 1 a 6, até 15, tem alguns relatos na literatura, né? Até 15 microgramas, lembrar que do micro, tá? De 1 a até 15 microgramas por quilo por hora. A lidocaína, 3 mg por quilo hora. Ou a gente pode fazer associação. A associação vai ser o quê? Opióides, por exemplo, a morfina, no MLK. A gente vai fazer o bólus de 0,5 mg por quilo, que pode ser utilizado também na MPA, tá? A gente utiliza já pensando que a gente vai fazer o MLK no período transoperatório. A gente já faz a morfina de MPA e a lidocaína e a cetamina como agentes indutores. Então, a gente utiliza 1 mg por quilo de lido e 1 mg por quilo de cetamina. Então, a gente faz essa indução e faz depois a infusão. A gente utiliza 0,24 mg por quilo por hora de morfina, 3 mg por quilo hora de lidocaína e 0,6 mg por quilo hora de cetamina. Então, tudo isso dilui no trástico e desce lá no nosso paciente. Isso em uma hora, né? Então, já prepara lá, deixa pronto na bomba de infusão ou no contagota, caso necessário, né? Mas, sem analisia, não precisa ficar. Aqui eu errei, eu não coloquei a dose do fentanil, mas o bólus de fentanil é 4 mg, tá? Pessoal, isso aqui, ignorem, por favor. O fentanil é 4 mg e a infusão, ela pode ser de 1 até 6 mg por quilo hora, certo? A gente pode começar com 2 mg por quilo hora de infusão de fentanil e aí, depois, se é necessário, pode fazer bolos de fentanil separados dessa infusão, para a gente não aumentar a taxa de que a gente está infundindo, certo? A fluidoterapia também é um ponto extremamente importante na nossa anestesia, né? Pessoal, se por acaso estiver sendo muito alongada a palestra, vocês me peçam para parar, tá? Mas vamos continuando falando enquanto ninguém se pronuncia. Mas a fluidoterapia, a gente tem diversas razões para a gente iniciar a fluidoterapia, tá? Então, o primeiro lugar é repor o déficit de volume intravascular. Então, a gente vai melhorar a perfusão tessidual. Quando o animal está desidratado, a gente vai repor o volume de fluido intersticial. Em tudo isso, a gente faz o cálculo de desidratação e manutenção do nosso animal. Também a gente vai manter o volume de fluidos e eletrólicos em pacientes anestesiados, por exemplo. Esses pacientes, durante esse período, não vão estar bebendo água. E ele precisa manter o volume corrente, né? O volume da pressão, para que consiga perfundir adequadamente todos os órgãos. Além disso, repor as perdas concomitantes ou prévias, né? As perdas concomitantes seriam da própria cirurgia. Para isso, um exemplo de solução isotônica que a gente utiliza é o Rinderlactat. A gente utiliza na dose de 5 a 10 ml por quilo hora em animais não desidratados. Se estão desidratados, a gente precisa fazer o cálculo de desidratação. Que é a porcentagem de desidratação vezes o peso vezes 10. E nesse caso do Rinderlactat, o lactato é empregado como uma fonte de energia por meio de sua metabolização pelo ciclo de Krebs, o labioquímico. Como o oxalacetato, gerando ATP e gás carbono. Então, ele é utilizado durante a anestesia. Ele já vai gerando energia para o corpo, né? O sódio é liberado e permite a recíntese de bicarbonato no rindo. Comparando com a solução fisiológica, né? O que é chamado de solução fisiológica, o cloreto de sódio é 0,9%. O Rinderlactat é um pouco mais semelhante aos nossos pacientes, né? A composição dos nossos pacientes. Porque o NACL vai acidificar um pouco mais a condição dos cães e gatos e equinos também. Falando um pouco de equilíbrio ácido-base, a gente tem que ver o equilíbrio ácido-base por meio da hemogasometria. O pH sanguíneo é um dos principais parâmetros que são analisados para serem corrigidos na hemogasometria, né? A diminuição dos íons hidrogênios geram a alcalose, então, gerando o aumento do pH. O aumento dos íons hidrogênios acidificam ao meio, reduzindo o pH. Então, uma condição de alcalose, essas são fórmulas quase prontas, tá, pessoal? Mas é só para a gente repassar e relembrar essa parte do equilíbrio ácido-base, que eu acredito que até vocês já devam ter tido, né? E também, se ainda não tiveram, para prestar bastante atenção na aula de fisiologia lá, porque a gente utiliza muito o equilíbrio ácido-base. Então, o PCO2 a gente vai utilizar para também ver se o animal está em alcalose ou acidose respiratória, né? Bicarbonato, também a gente vê se o animal está em alcalose, porque o bicarbonato, ele aumenta o pH, né? Então, a gente pode fazer a reposição do bicarbonato. E são o bicarbonato e o carbono que causam a mudança do pH. O PO2 promove a redução, é provocado, né? Por conta, a alteração dele por conta da hipoventilação, o desequilíbrio na ventilação por fusão. E também na hemogasometria a gente consegue ver os íons, potássio, sódio e cloro. Então, tudo isso que é visto na hemogasometria é possível de ser corrigido, certo? Nisso, a gente tem, por exemplo, um paciente que está com insuficiência respiratória aguda, vai estar aumentado, o APACO2, diminuído o pH, não vai mudar no bicarbonato e não vai mudar no RPA aqui. Então, são condições e quais são as alterações encontradas, certo? No período pós-anestésico, a recuperação começa quando o procedimento para o qual o animal foi anestesiado finaliza e os fármacos são suspensos. Nesse momento, é crucial a monitoração até que ocorra a extubação. Então, sempre manter lá o oxímetro, sempre manter a pressão arterial, nunca tirar o acesso até que o animal esteja completamente recuperado. O oxigênio também deve ser continuamente fornecido, até mesmo no período de recuperação desse animal. Lembrando que a temperatura do animal vai interferir também na absorção de oxigênio e no consumo também de oxigênio. Então, é importante a gente ter uma fonte para fornecer oxigênio. Lembrar de desinflar o cup e retirar a sonda somente quando o animal deglutir ou tiver reflexos. A gente tem que lembrar que no período de recuperação, o animal pode apresentar delírio ao despertar. Esse delírio pode estar relacionado com os fármacos que foram utilizados, por exemplo, cetamina leva a delírio, os opióides também levam ao delírio, ao despertar. Então, tudo isso está relacionado. Mas, então, a gente deve tentar acalmar o animal que está lá, né? E conversando com ele e deixando ele um pouco mais ciente da situação. Nessa fase também devem ser administrados os analgésicos, verificar se esse delírio também não pode ser devido à dor. A hipoglicemia, devido ao longo período, às vezes, longos períodos que o animal ficou anestesiado. Ou em filhotes, a hipoglicemia é muito importante. Então, seria interessante a gente dosar a glicemia, mensurar a glicemia, no caso, no período pós-operatório. E a analgesia pós-operatória. Tô aqui uma colinha pra vocês dos fármacos de emergência mais utilizados, tá? No caso de bradicardia, a gente vai utilizar a atropina na dose de 0,044mg por quilo. Na hipotensão, a gente vai utilizar uma dose bolos de efedrina. Essa dose, ela pode ser repetida uma vez. A efedrina da dose de 0,03 a 0,1mg por quilo em bolos. Ou infusão contínua de dopamina ou dobutamina, de acordo com a condição que o nosso animal está apresentando, né? Vase de concessão, falta de inotropismo positivo do coração, né? Então, a gente vai utilizar a dobutamina. Aqui a colinha também. Dediluição da dopamina e da dobutamina, né? Em 500ml de solução fisiológica e quanto que seria necessário infundir em um animal de 10 quilos. Fazer arritmias. Pra que que a gente vai utilizar, né? Pra tratamento de VPC, ali, docaína, 2mg por quilo e V. VPC, bolos também. E no caso de BAV, bloqueio ativo anticular, a onda pessoalzinha, a gente vai utilizar a atropina de 0,044mg por quilo também. Então, vamos lá na frase máxima de Hipócrates, de que aliviar a dor é uma obra divina. Então, agradeço a todos pela atenção. Quem ficou até o final também, muito obrigada. E espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês. Então, terminando com essa charge, né? Como que era antigamente. Hoje, ainda tem opções, né? Se a gente vai pagar extra pela anestesia ou prefere a opção sem curso. Então, saber que isso era comum antigamente. Certo, então? Essa seria a finalização da palestra. Muito obrigada. Boa noite, Elidiane. Boa noite, pessoal. A palestra foi incrível. Todo mundo gostou muito. Vários elogios no chat. Agora, a gente vai fazer as perguntas, né? Do pessoal. Carol, eu não consigo ver as perguntas, né? Agora foi. A primeira pergunta é... Professora, como organizar o kit de emergência? Quais fármacos deixar de prontidão? Certo. Então, pensando numa possível emergência, né? A gente vai se basear lá naquele guia de use recovery, né? Pra emergência. Então, o que a gente precisa deixar pronto? Pensando numa parada cardiorrespiratória. Então, a gente precisa deixar um laringoscópio pra entubar esse animal, né? Um laringo, as sondas adequadas. Num kit de emergência, a gente não vai deixar todas as sondas disponíveis, né? A gente vai precisar de uma sonda pequena, uma média e uma grande. Porque vai ser emergência. A gente não tem que pensar muito. É um animal pequeno, vai pegar a sonda pequena. Então, pensando na ventilação. Um laringoscópio pra conseguir, né? Entubar esse animal. A sonda. E o ambu, ou um sistema pra conectar o oxigênio. Pra ventilar esse paciente. Pensando em fármacos. A gente vai deixar o quê? Pronto. Pronto, eu digo não puxada. Até há algum tempo, tinha-se a discussão sobre deixar ou não os fármacos puxados. No entanto, às vezes, alguns fármacos, eles podem perder um pouco da capacidade, a função efetiva deles. Então, a gente vai deixar meio que uma tabela de doses calculada pra deixar pronto pra puxar. Atropina, adrenalina e um medicamento pra aumentar a pressão arterial. E aí, os medicamentos, por exemplo, pra convulsões, né? Então, o diazepam, que seria o principal venso diazepínico a deixar pronto, né? Lidopaina também, pra caso de arritmia. Seria isso. Certo. A próxima é da Nicole. Elidiane, mesmo para procedimentos rápidos, é necessário que se faça a MPA? Existe alguma situação em que não é indicado a fazer? Olha, se é um procedimento rápido, às vezes, vai ser... Muito provavelmente, a MPA vai ser suficiente pra fazer esse procedimento. Então, por exemplo, uma castração. Uma castração, a gente vai utilizar uma... Vamos supor, num animal saudável, né? Que é um procedimento super rápido, num gato. A gente pode utilizar uma dose de dexmeditomidina, que é considerada uma medicação pré-anestésica. E aí, uma anestesia local. Então, vai ser um procedimento rápido, que precisa de uma medicação pré-anestésica. Eu desconheço alguém que fale que a MPA seja desnecessária, né? Na verdade, eu não me recordo, nesse momento, de alguma situação que não seria necessária. Se você quiser deixar claro, né? Citar uma situação que você considera... Que talvez... Que você já viu em uma situação clínica de não ser feita MPA. Aí, a gente também pode conversar. Certo. A próxima é da Amanda Cavalcante. Professora, quais os principais desafios em se anestesiar os procedimentos de cesariana e pacientes gestantes ou lactantes? No caso de cesariana, a gente... Uma das principais... Um dos principais desafios é não... São fármacos que não ultrapassem a barreira placentária, né? Então, a gente precisa que os cães, eles... E os gatos, né? Os filhotes, eles acordem já respirando. Já com reflexos, né? Então, pra isso, a gente tem que abrir mão de alguns fármacos específicos. Um dos fármacos mais utilizados hoje na cesariana, como opióide, é o remifentanil. Porque ele é um fármaco que é metabolizado muito rápido. E ele não causa depressão fetal. E se a gente tá utilizando algum fármaco que causa depressão fetal, a gente precisa ter à mão, né? Um estimulador de respiração, um colchão térmico e tudo mais. Certo. A próxima pergunta é do Pedro. Professora, em casos no qual o plano anestésico esteja flutuando e não seja profundo o suficiente, devemos aumentar a dose, se possível, ou trocar a medicação? Então, assim, por que o plano anestésico tá flutuante? Se ele tá, o animal, ele tá superficializando muito, ele tá em qual? Primeiro, ele tá em qual medicamento? Ele tá no anestésico inalatório? Ele tá no ceboflurano? Ou ele tá no isoflurano? Se ele tá no isoflurano, a gente pode associar com algum outro medicamento, né? A gente não vai trocar o isoflurano nesse caso, né? A gente pode utilizar uma dose complementar de tropofol, por exemplo, pra deixar esse animal em plano, pra conseguir, assim, estabilizar o plano do nosso paciente com anestésico inalatório. Aumentar a dose, sim. A gente vai aumentar a taxa de vaporização, no caso de um dos anestésicos inalatórios, né? No isoflurano, no ceboflurano. Ou associar. Aí, trocar, nesse caso, não, mas associar, sim. A gente pode associar uma infusão de fentanil, pode associar uma infusão de filpe, de milpe, que foi o que a gente abordou, né? Na palestra. Ou também uma infusão de cetamina. A cetamina vai ajudar, e muito, manter em plano. Certo. A próxima pergunta é da Nicole. Professora, tem alguma forma de evitarmos o delírio pós-operatório? Ou seria apenas o controle de administração dos fármacos? Existe, existem as formas de a gente evitar, né? Utilizando um fármaco mais, de duração mais prolongada. Então, por isso que é importante a gente conhecer o nosso animal, né? O nosso paciente. A gente já vê que é um paciente um pouco mais sensível. Então, a gente vai utilizar uma dose de acepromazina, é que a acepromazina vai promover uma recuperação um pouco mais tranquila, né? Sem aquele delírio, sem o paciente ficar chorando muito. Talvez também ajude estar com os cobertores da casa dele, né? No ambiente. Não estar falando muito alto. Aquela falação no final da cirurgia não é interessante para o nosso paciente. Então, isso... A gente evita disso acontecer. Se a gente utilizou opióides, por exemplo, infusão de opióides de fentanil durante muito tempo na anestesia, a gente pode utilizar uma dose baixinha de naloxona, que é o reversor, né? Uma dose de 1 a 2 microgramas de naloxona para reverter esses efeitos excitatórios dos opióides, né? Então, seriam essas mais ou menos as formas de a gente evitar e reduzir esses casos de citação. Certo. Foram essas as perguntas. Eu queria mais uma vez agradecer pela palestra. Foi excelente. Todo mundo elogiou bastante. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Eu agradeço pelo convite e pela oportunidade de dividir um pouquinho desses conhecimentos de anestesia, né? E eu convido a todos também a curtir e acompanhar, caso estejam interessados, né? E quem ainda não acompanhou, as aulas também do professor Adriano. As aulas do curso Anestesia é o básico. Então, lá, alguns pontos são cruciais, que a gente pode tirar mais dúvidas, né? E são aulas muito interessantes também. Eu peço desculpa também por ter me estendido no tempo, mas... Imagina. Foi excelente. Obrigada. Pessoal, agora vai ter um sorteio. Então, continuem aí, que já já a gente volta. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto